Olá, neste vídeo tutorial vamos mostrar como adicionar o módulo interno do WT7 à rede Wi-Fi utilizando celulares com o sistema operacional Android. Conecte seu aparelho Android à rede Wi-Fi em que o WT7 será conectado e siga os passos a seguir para cadastrá-lo no celular. Abra o aplicativo em teu Brasalo WT7 instalado em seu celular e pressione o ícone Mais para adicionar um dispositivo. Em seguida, selecione a opção Novo dispositivo. Realize a leitura do QR Code da tela de configurações de Wi-Fi do monitor do vídeo porteiro. Caso seu vídeo porteiro já tenha sido conectado a alguma rede Wi-Fi, Realize o reset do Wi-Fi na tela de configurações do Wi-Fi do produto. Se for a primeira conexão, selecione apenas a opção Próxima. Em nosso caso, vamos fazer o reset do Wi-Fi. No monitor do vídeo porteiro, acesse a tela de início. Identifique o ícone de acesso às configurações. Depois o ícone Configurações da rede Wi-Fi e toque sobre ele. Em seguida, selecione a opção Resetar Wi-Fi e confirme. No celular, clique em Adicionar. Atenção! Após tocar em Adicionar, o aplicativo irá conectar o vídeo porteiro através da rede TDKS, porém cada celular pode ter um tipo de comportamento. Verifique no seu aparelho. Na tela de opções da rede Wi-Fi, selecione a rede na qual o produto será registrado. Não será possível conectar o produto a uma rede oculta e não é compatível com rede 5 GHz. Entre com a senha da rede e pressione Próximo. Aguarde até que o dispositivo se conecte à rede e realize a transferência de dados. Esse processo pode levar até 150 segundos. Na tela de Adicionar dispositivo, altere o nome do dispositivo, se desejar, e o número de canais de acordo com a sua instalação. Toque em Salvar. Caso o sistema solicite ao usuário se conectar à rede do produto, a senha será igual ao nome da rede. Você pode consultar esse nome na tela de configurações de Wi-Fi do produto. Caso ocorra algum erro no registro do produto, selecione Repetir, ou realize o Reset do Wi-Fi do WT7. O vídeo porteiro já vem com uma senha de acesso pré-configurada de fábrica. Após o registro do dispositivo, no primeiro acesso ao produto pelo aplicativo, será necessário alterá-la. Toque sobre a imagem, leia a instrução de segurança e toque em Adicionar. A nova senha tem duas funções. Permitir o registro de outros dispositivos. Apenas usuários que tenham essa senha conseguirão registrar dispositivos em seus celulares. Permitir a abertura de fechaduras. Quando a opção Habilitar a senha do aplicativo estiver marcada, o portão social e o da garagem serão liberados somente quando o usuário digitar a senha. Atenção! Forneça a senha apenas a pessoas de sua confiança, pois com ela, elas terão acesso às configurações do produto e poderão liberar as entradas da residência. Caso você deseje realizar a troca da rede Wi-Fi posteriormente, através das configurações específicas do dispositivo, ao fazer o reset do Wi-Fi do produto, o aplicativo solicitará que você se conecte à rede do produto. Caso seja solicitada uma senha, ela será igual ao nome da rede. Este vídeo foi desenvolvido para mostrar como adicionar o módulo interno do WT7 à rede Wi-Fi de celulares com Android. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e acesse nossos tutoriais na página do produto em inteobras.com.br. Até mais! A Amazon.com.br agora conta com novas categorias e milhares de itens que passam a ser vendidos e enviados pela própria Amazon Brasil, com operação logística local garantindo entrega rápida e segura e novos descontos todos os dias. Além da variedade que você já está acostumado a encontrar em nosso site, você encontra também nossas novas lojas de saúde, beleza, cuidados pessoais, brinquedos e jogos, que estão cheias de produtos e promoções. Ao comprar pela Amazon.com.br, devolução do produto, meios de pagamentos variados incluindo o tão sonhado boleto, garantia para todas as compras e um suporte ao cliente muito bem preparado. Tudo isso para te deixar tranquilo e poder recomendar de olhos fechados. Se você ainda não sabe como identificar se o produto é ou não vendido pela Amazon.com.br, dá uma olhadinha nessas dicas. Ao clicar no produto, você vai ver a informação enviado e vendido por abaixo do preço e ali estará o responsável pela venda e entrega daquele produto. Outra forma é filtrar sua busca para visualizar apenas produtos vendidos pela Amazon.com.br. Você pode fazer isso clicando em uma loja dentro do site da Amazon.com.br e então selecionar a Amazon.com.br no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. O UAU tem na Amazon.com.br. O UAU tem no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. O UAU tem no filtro de vendidos por na esquerda da sua página.